Aproximando do vendedor, 2 e 3 copos da vantagem da primeira para a segunda Na ponta firme, hiperpoint, cá por fora ganha terreno, Brava Sand Vai lutar pela segunda, cruza a faixa final Primeiro hiperpoint, segundo entre Brava Sand E lá por dentro, a máquina de Birigui Vamos aguardar o placar